Música De acordo com o Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, cerca de 100 mil deslocados iraquianos que fugiram da cidade de Mossul para a região curda do país estão temporariamente abrigados na província de Erbil, norte do Iraque. Música Muitos dos refugiados se aglomeram em hotéis da capital da província, rapidamente esgotando os fundos e recursos disponíveis. Enquanto isso, há reclamações de que os acampamentos para os deslocados não são adequados para pessoas em condições especialmente delicadas, como idosos, crianças ou doentes. Música 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 O súbito influxo impôs severas restrições aos serviços da cidade e aos próprios deslocados. O Acnur e seus parceiros se esforçam para identificar os pontos das mais recentes chegadas, mas a realidade da situação continua crítica. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Música Música